Ela era uma verdadeira ativista, uma defensora dos desfavorecidos e marginalizados. Alguma vez se interrogou sobre o poder por detrás das palavras que moldam a nossa compreensão da justiça social e da igualdade? Hoje, vamos mergulhar na vida de uma dessas poderosa, Françoise Ega. Nascida no meio da cultura vibrante das paisagens exuberantes da Martinique, uma pequena ilha nas Caraíbas francesas, as primeiras experiências de Ega foram mergulhadas na intersecção das culturas francesa e caribenha. Quando se mudou para a França, ainda jovem, viu-se imersa numa sociedade completamente diferente da sua terra natal. Este contraste, combinado com o seu sentido de justiça inerente, acendeu uma chama dentro dela. Imagine uma jovem mulher, longe da sua terra natal, a navegar na complexa paisagem sociopolítica de um novo país. As experiências e os desafios que enfrentou acabariam por transformá-la na formidável escritora e ativista social que hoje conhecemos. Françoise Ega não era apenas uma mulher de palavras, mas também uma mulher de ação. A sua caneta era sua espada e, com ela, lutou pela justiça social e pela igualdade. Os seus escritos, cheios de paixão e convicção, reflectiam a sua crença numa sociedade justa e equitativa. Não tinha medo de desafiar o status e de falar contra a injustiça, o que fez dela uma figura influente no mundo do ativismo social. O percurso de Ega não foi fácil. Enfrentou inúmeros obstáculos e dificuldades, mas cada desafio serviu para reforçar a sua determinação. A sua resiliência perante a adversidade é uma prova da sua força de carácter e do seu empenho inabalável na sua causa. À medida que nos aprofundamos na sua vida e obra, apercebemos-nos de que Françoise Ega foi mais do que uma escritora e ativista. Foi um farol de esperança para os oprimidos, uma voz para os que não têm voz e uma defensora da igualdade. A sua vida serve como uma poderosa lembrança do potencial que cada um de nós tem para efetuar mudanças e fazer a diferença. Françoise Ega, um nome sinônimo de resiliência e resistência, começou o seu percurso no mais inesperado dos lugares. O nascimento de uma ativista. Era a era turbulenta de meados do século XX, uma época em que a França se debatia com tensões raciais e sociais. O país era um caldeirão de culturas, resultado do seu vasto império colonial, mas a sociedade francesa estava longe de abraçar esta diversidade. Em vez disso, era marcada por divisões profundas e uma discriminação desenfreada. Françoise Ega nasceu na Martinique, uma colônia francesa, e viu-se no centro destas tensões. As suas experiências de discriminação racial e de injustiça social não foram incidentes isolados, mas um reflexo das questões sistêmicas que assolavam a França. Estas experiências moldariam a sua visão do mundo, alimentando um fogo dentro de si que acabaria por encontrar expressão no seu trabalho. As suas primeiras obras foram uma resposta direta aos problemas sociais que testemunhou. Não eram apenas histórias, mas um comentário poderoso sobre o estado das coisas. As suas palavras pintaram um quadro nítido dos preconceitos e desigualdades que estavam profundamente enraizados na sociedade. Os seus escritos eram um espelho que reflectia as duras realidades, obrigando a sociedade a confrontar-se com os seus próprios preconceitos. Os escritos de Françoise eram ousados, sem remorsos e ferozmente críticos do status. Não se coibia de expor a hipocrisia de uma sociedade que defendia a liberdade, a igualdade e a fraternidade, mas que não defendia estes valores para todos os seus cidadãos. Os seus seguidores eram o apelo à mudança, incitando a sociedade a introspeccionar e a retificar os seus caminhos. As suas primeiras obras deram mote para o seu empenhamento na justiça social ao longo da vida. Utilizou a sua pena para desafiar as normas sociais, para questionar as estruturas de poderes existentes e para defender a igualdade e a justiça. Os seus escritos tornaram-se uma ferramenta poderosa no seu ativismo, dando voz àqueles que eram silenciados e marginalizados. As suas palavras eram a sua arma e, com elas, começou a lutar por um mundo mais justo. Françoise Ega não era apenas uma escritora, mas também uma ativista que usava as suas palavras para provocar a mudança. O seu percurso como ativista começou com as suas experiências, mas foi a sua coragem e convicção que transformaram essas experiências numa força para o bem. A caneta e a espada Para Françoise, a caneta era mais poderosa do que a espada. Esta era uma verdade que ela vivia, um mantra que alimentava a sua paixão e uma filosofia que moldou o seu legado. Françoise Ega não era apenas uma escritora, era uma força a ter em conta, um farol de esperança e um catalisador de mudança. As suas grandes obras, cada uma delas uma obra-prima por direito próprio, não eram meros contos saídos do tir da sua imaginação. Eram narrativas poderosas, imbuídas de um profundo comentário social. O seu impacto na sociedade foi inegável, ecoando pelos corredores da academia, reverberando nas câmaras de decisão política e ressoando junto das massas. Entre estas obras, uma destaca-se como um testemunho da sua defesa da justiça social e da igualdade. Dê um e ar de voices. É uma exploração penetrante dos marginalizados e oprimidos, uma exposição fascinante sobre as injustiças sistêmicas que assolam as sociedades. Através da sua intrincada narrativa, deu voz aos que não têm voz, uma plataforma para os esquecidos e um holofote sobre as questões frequentemente varridas para debaixo do tapete. Utilizou a sua escrita como um trampolim para a ação. A sua caneta, nas suas mãos, era uma espada que cortava os véus da ignorância, da apatia e do preconceito. As suas palavras não eram apenas tinta no papel, eram gritos de mudança, apelos à ação que estimulavam os seus leitores a pensar, refletir e agir. No seu romance O Apé citou Down, ou Um Caminho para o Amanhecer, abordou a questão da desigualdade entre os gêneros. Através das suas personagens vivas e das suas narrativas convincentes, pintou um quadro muito claro das lutas enfrentadas pelas mulheres e das barreiras sistêmicas que impedem o seu progresso. Mas também incutiu esperança, ilustrando a forma como a resiliência, a coragem e a ação coletiva podem provocar mudanças. A escrita de Françoise era um testemunho da sua crença no poder da palavra escrita. Manejava a caneta com a delicadeza de uma guerreira experiente, utilizando-a não para causar danos, mas para curar, educar e inspirar. Cada palavra que escreveu, cada história que contou, foi um passo em direção a um mundo mais justo. O legado de Françoise Ega é a prova de que, de fato, a caneta é mais poderosa do que a espada. O legado de Françoise Ega As ondas do impacto de Françoise continuam a espalhar-se, muito depois da sua última frase. Françoise Ega não foi apenas uma escritora, não foi apenas uma ativista, mas um farol de mudança cuja luz continua a brilhar no mundo de hoje. Nos seus últimos anos, continuou a defender a justiça social, tendo as suas palavras e ações inspirado em números outros a juntarem-se à luta pela igualdade. A morte de Françoise foi uma perda profundamente sentida por muitos, mas o seu espírito permaneceu imortal. O seu legado não se limitou às páginas dos seus livros, mas viveu nos corações e nas mentes daqueles que ela tocou com o seu empenho inabalável na mudança social. Não se pode falar de Françoise sem reconhecer a profunda influência que teve no mundo. As suas obras, uma mistura de prosa poderosa e narrativas pungentes, continuam a ser uma fonte de inspiração e introspeção. Foram traduzidas para numerosas línguas e as suas mensagens ressoam em leitores de todo o mundo. As suas histórias, enraizadas nas lutas pela justiça e pela igualdade, são tão relevantes hoje como eram quando foram escritas pela primeira vez. Mas o impacto de Françoise vai para além das suas palavras escritas. O seu ativismo, a sua dedicação à luta por aquilo em que acreditava, abriu um precedente que muitos seguiram. Ela mostrou ao mundo que a voz de uma pessoa, as ações de uma pessoa, podem de fato fazer a diferença. O trabalho da sua vida é um testemunho do poder da perseverança e da paixão. Educadores, ativistas e leitores olham para Françoise como um modelo a seguir, uma luz orientadora na busca da justiça e da igualdade. A sua vida e obra passaram a fazer parte dos currículos acadêmicos e as suas histórias servem de catalisador para debate sobre mudança social e ativismo. Hoje, o legado de Françoise Ega continua vivo, não só nas suas palavras, mas também nas ações daqueles que ela inspirou. A sua influência continua a repercutir-se no tempo, tocando a vida de pessoas em todo o mundo. O seu legado é um testemunho do poder das palavras e da ação, um lembrete de que a mudança é possível quando ousamos falar e defender aquilo em que acreditamos. Françoise Ega, uma mulher de palavras e de ação, deixou um legado que continua a ecoar no tempo. Reflexões sobre Françoise Ega Afinal, o que é que podemos aprender com a vida e a obra de Françoise Ega? Uma pergunta que nos convida a mergulhar nas profundezas do seu legado, a compreender a magnitude da sua influência e as lições que deixou. Para começar, Françoise Ega não foi apenas uma mulher de palavras, mas uma mulher de ação. No entanto, não deixou que estes obstáculos lhe suprimissem o espírito. Pelo contrário, utilizou-os como combustível, como motivação para lutar pela igualdade e pela justiça. A sua resiliência era notável. Enfrentou a adversidade de frente, nunca recuando, nunca desistindo. Enfrentou os desafios de cabeça erguida, usando as suas palavras e ações para combater a injustiça. Françoise Ega foi um farol de esperança, um símbolo de força, um exemplo para todos nós. A luta de Françoise pela justiça social não se limitou à defesa da igualdade. Tratava-se de desafiar o status, de questionar os sistemas em vigor, de exigir mudanças. Ela era uma verdadeira ativista, uma defensora dos desfavorecidos e marginalizados. A sua dedicação à causa era inabalável, o seu empenho, inabalável. Mas talvez a ferramenta mais poderosa do arsenal de Françoise fossem as suas palavras. Perante a adversidade, Françoise Ega escolheu escrever, lutar e inspirar. E, ao fazê-lo, moldou não só o seu mundo, mas também o nosso. A sua vida e as suas obras servem para nos lembrar a todos que também nós temos o poder de influenciar, de mudar, de inspirar. Também nós podemos ser como Françoise Ega. Agora, nós podemos ser como Françoise Ega. A CIDADE NO BRASIL